Ah, minha gente, machucou. Olha. Esse pato é bonita. Ah, não, mamãe. A cachorra estava com uma das patinhas quebradas aí, ó. Tá vendo? Olha só, os bombeiros fizeram curativos, enfaixaram essa pata quebrada e perceberam que ela passou há pouco tempo por uma cirurgia. Tá com vários pontos na barriga. Pode ter sido, inclusive, uma cirurgia de castração. Os bombeiros querem descobrir quem é o dono da cadelinha. Se você é o dono, partiu, viu? Pode partir ali, ó. O próprio dono ali, pode entrar em contato ali, por favor. Me dá o telefone, por gentileza, gente, com o corpo de bombeiros 3201-2409. Tava na tela, a tonta aqui, não viu, né? 3201-2409. Resgatem a cachorrinha também. O pessoal, às vezes, manda muita coisa de cachorrinho pra gente. É porque o Balanço Geral já tem um quadro específico pra cachorros desaparecidos. É por isso que a gente não passa aqui no Cidade, né? Senão a gente tira também a ideia do Aloares. A ideia do Balanço Geral tem que ficar lá no Balanço Geral. E hoje eu recebi, inclusive, já tô encaminhando ali pro Balanço Geral pra passar um cachorrinho que desapareceu num tenente da Polícia Militar. Aqui é assim, um ajudando o outro pra gente fazer a Record TV Goiás cada vez melhor pra você. E aí E aí